Bom dia! Assume contigo próprio o propósito de desencumbir-te bem de todos os teus compromissos, com ordem e sem pressa. Quem valoriza o que faz, dá-lhe beleza e sentido, melhor realizando. Todo serviço é nobre, por mais insignificante que seja considerado ou por mais humilde que se apresente. O universo e o verme, tão diferentes e antagônicos, são importantes na criação divina. Realiza cada tarefa com respeito e prazer.